O nome desse tecaque, tem muita gente olhando pra mim, é muito nerd olhando pra mim Você é nerd? Você é nerd? Aí eu me sinto menos compradido, porque a galera é um doido Otaí! Daí! Ali! 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 Amém. Gente do céu, não é natural. Gente do céu, não é natural.